Máquina do RPG Desta vez trago-vos Twilight 2000 Este jogo é a 4ª edição de um clássico dos anos 80, do Twilight 2000 E conhece desta vez a sua encarnação através da sueca Free League Com o sistema proprietário Year Zero System Esta caixa tem o tamanho de um starter, mas atenção, isto é enganador Isto pesa 2 kg Já agora para comparar o tamanho, tenho aqui a caixa também do Simbaron E podemos ver que são de tamanhos iguais Mas não podemos comparar com todos os conteúdos No caso do Simbaron, a caixa que vos mostrei é um starter No caso do Twilight, temos que perceber que isto não é um starter Isto é o jogo O jogo está completo aqui dentro É tudo aquilo que precisam para jogar Twilight Enquanto fator de forma, eu acho isto muito interessante Eu sempre adorei a ideia de um jogo inteiro caber numa caixa deste tamanho Não vou falar extensivamente sobre as regras Vou abordar um bocadinho as regras E mostrar sobretudo os conteúdos da caixa Para quem gostaria de saber com mais detalhe Portanto vamos a isso Temos aqui a caixa Twilight 2000 Bem pesadinha Aqui mostra a parte de trás da caixa Traz 62 cartas de iniciativa e encontros 15 dados personalizados Traz estas duas pastas com elementos muito imersivos e a story so far Traz 2 mapas médios double-sided, mais ou menos a 3 Vejam que são hexágonos perfeitos que representam 10 metros de lado Traz um gigantesco mapa A1 double-sided De um lado a Suécia Do outro lado a Polónia Conforme o setting em que queiram jogar Traz as fichas de personagem que tem assim este tom creme de papel datilografado Eu sinceramente não Eu adoro as fichas neste tom Mas eu não as vou usar Eu vou guardá-las na caixa Acho que vou só utilizar a fotocópia Bastante funcionais estas fichas Tudo num único lado da folha A caixa de trás também Mapas pequenos aproximadamente de A4 São 8 mapas double-sided Não são exatamente A4 Tem uma medida um bocadinho customizada Que é para os hexágonos baterem certo A caixa de trás também é assim uns tokens Que servem para posicionamento no combate Bastante tático De todas as versões do Year Zero System Esta é a versão mais complexa Temos aqui dois livros pesados Atenção, temos o livro do Referee E vejam o cuidado de todo o militarismo que existe É muito fiel O jogo não fantasia nada É muito A linguagem é técnica E militar Os termos não são os termos que vemos nos filmes São termos que os militares usam De facto A designação das armas Não há cá nomes simpáticos As armas têm nome de código M2 M9 M16 Ok? As classificações das armas são realistas É a primeira vez que eu vejo um jogo que distingue uma espingarda de assalto Uma espingarda de batalha Temos também o manual do jogador Aproximadamente 50% maior que o do mestre de jogo É preciso ver que embora isto seja um jogo de guerra e seja muito focado nas lutas O jogo puxa muito para os dramas das injustiças de guerra Para o drama humano da perda Vocês aqui não são os heróis Vocês aqui fazem parte de uma unidade De uma unidade que foi esmagada pela potência russa Tudo o que quer é fugir e voltar para casa E vocês estão sempre em fuga É a beleza deste jogo Vocês são sobreviventes num mundo que acabou Num mundo destruído pela guerra Twilight 2000 é o roleplay da terceira guerra mundial que nunca aconteceu Esta guerra começou a algures nos anos 90 Estamos agora no ano 2000 e o teu batalhão foi esmagado pela grande potência russa Em plena Polónia O sargento diz que vocês têm que se despachar Que têm que fugir antes que anoiteça Mas tu não sabes se vais durar tanto tempo Portanto isto é um jogo de sobrevivência Pegam muito nos conceitos do Mutant Year Zero E aprimoram-os a um certo nível Vamos agora falar aqui dos dados Estes dados são fantásticos Eu gosto imenso da cor Pormorizada de cada um deles As cartas de iniciativa É algo que já vem sendo utilizado Em muitos jogos do sistema Year Zero System Vai de 1 a 10 É tirada à sorte A ver quem é que é o primeiro Vejam que a própria carta ainda relembra O que é que fizeram Se usaram a ação lenta A ação rápida Ou ambas Depois temos Penso que 52 cartas De encontros Que são basicamente Situações aleatórias Que vão acontecendo durante a campanha Podem ser As cartas são identificadas com naipes Temos aqui uma visualização dos conteúdos da caixa Eu tive que pôr os mapas à parte Porque são tantos e tão grandes Que não dá para ter a noção Este mapa grande tem aproximadamente tamanho A1 Os mapas médios aproximadamente tamanho A3 Os mapas pequenos aproximadamente tamanho A4 E vamos ver aqui eles todos montados Vejam como os hexágonos batem certo uns com os outros Que eu achei este cuidado Fico muito grato com este cuidado E eu consigo imaginar muitas combinações com estes mapas Está aqui um exemplo de montagem Vejam que cada um destes mapas é double-sided Portanto temos imensas combinações Os dados de 6 Têm o resultado 1 e 6 Que são os que têm símbolos E quanto maior for o atributo Maior o dado Isto corresponde a letras Neste caso E depois também podemos ter Os resultados com 1 Temos aqui O dado de munição Como ele é feito Vamos a um pequeno exemplo Aqui de como funciona o sistema Vemos aqui o soldado Ronson Que é especialista em armas pesadas Para utilizar uma arma pesada O atributo que importa é a força Vemos que a força dele é A Que significa que atira um dado de 12 Para fazer estes lançamentos A seguir vemos a sua skill associada Que neste caso é heavy weapons Em que ele tem B Que significa dado de 10 Portanto neste caso Ela atira Tanto um dado como o outro Tem probabilidade de calhar 1 Que neste caso significa que a arma pode encravar Tanto um dado como o outro A partir do resultado de 6 ou mais Tem um sucesso A partir de 10 ou mais Os dados potencialmente podem ter Dois sucessos Obviamente que o dado 10 tem essa possibilidade O dado 12 tem essa possibilidade mais ainda Portanto atira-se estes dados Tenta-se obter o máximo de resultados Como é uma metralhadora Tem uma coisa chamada Rate of Fire Que significa que o jogador pode atirar mais dados De munição Tem consequências Mas também traz benefícios Vamos usar como exemplo A metralhadora M2 Carinhosamente apelidada Pelos soldados americanos Como Maduce Que tem Rate of Fire 4 Que significa que usa estes 4 dados de munição Fazem o seguinte Os resultados que interessam Onde tem os símbolos Se calhar isto Pode danificar a arma Representando que Enfim Que desgaste Pois pode ser reparado Obviamente E Existe aqui este símbolo da bala Que se aparecer Não significa que atinja Quem decide o que atinge São estes dados Mas significa algum efeito especial Por exemplo Acertar em mais um adversário Que está ao lado do alvo inicial Ou causar dano adicional Vamos lançar isto E como podemos ver Neste caso O soldado Ronson Atinge com Dois sucessos E ainda O dado da munição Permite-lhe por exemplo Atingir outro alvo Ou causar dano Por exemplo Atingir com mais uma bala No adversário Mas Ele Digamos que está a enfrentar Vários adversários E ele quer varrer-los Ora Ele decide fazer push E funciona da seguinte forma Eu vou tirar todos os dados Que não tenha símbolos Este Resultado Só tem efeito Quando se faz push Portanto Ele já está a aceitar Causar dano na arma Mas ele quer potencialmente Sacar mais Sucessos aqui Ok Não teve mais sucessos Mas teve mais um dano Na munição Portanto Ele poderia atingir o alvo adicional Como tem um sucesso suplementar Aumentaria por exemplo o dano E eu vou decidir Que ele ainda atinge Um segundo alvo E um terceiro alvo Que estavam ao lado do inicial E vai causar um dano na arma Enquanto estes dois dados Não vão fazer nada Não revelaram símbolos E não posso fazer mais push Este é o limite do push Já agora Vamos ver onde é que é o feito O adversário No peito Isto apela-me imenso Dado que não só Eu aparecio Campanhas militares Como Eu Gosto de armas Quer dizer Eu sou uma pessoa pacífica Mas eu gosto de engenharia De tudo o que está por trás das armas E Gosto destes temas militares Com isto Quanto é que é esta caixa? Bom Esta caixa está à venda Pelo menos no site da Free League Por um valor de 48,71€ Se isto fosse um starter Eu podia dizer Ok é um bocadinho caro Mas é assim Estamos a falar de 2kg de jogo E isto não é o starter Isto é o jogo Eu penso que o jogo vale Perfeitamente este valor Tudo aquilo que é preciso Está na caixa Não é preciso mais nada Não traz o escudo mestre de jogo Eu recomendo contudo A aquisição Custa R$19,37 O preço normal de um escudo Este jogo tem Muita complexidade mecânica Não é nada de outro mundo Mas comparado com aquilo Que estamos habituados A Year's Year's System Esta é a versão mais complexa Do sistema E eu recomendo Que é para Efeitos de consulta As cartas de armas Não vêm na caixa E existem à venda em separado De um jeito Também recomendo A aquisição Porque Além de serem bonitas Dá jeito Não ir procurar Tantas vezes Ao livro de instruções Os status das armas Dá para comprar A vulso O manual do jogador Existem também Os dados à parte Sinceramente Não sinto que o jogo Precise de mais dados Do que aqueles Que já traz na caixa Pronto E é tudo Temos aqui O Twilight 2000 Para apreciadores de campanhas militares Recomendo fortemente Acho que tem aqui Um jogo com características Muito especiais Que casa O realismo De uma campanha Pesada de guerra Com a agilidade Do Year's Year's System Embora eu tenha dito Que é a versão mais pesada Do sistema O jogo Não é estupidamente complexo Ele é altamente funcional Ok? Fico agradecido pela vossa presença Vê-nos em futuros vídeos Da máquina do RPG Do Christianity Doworthy DoTY Do 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 Do